olá a paz de jesus para todos vocês então hoje fazer um vídeo bem rapidinho para mostrar pra vocês as plantinhas das sementes que eu ganhei no youtube dos amigos do youtube essa aqui foi a primeira semente que eu ganhei no youtube quem me deu ela foi a geni liardo essa aqui é o vaia e essa aqui é a gabiroba com a geni também que me deu essa aqui é o araçaboi foi silene do canal frutifo e hortali sem vaso que me deu e dizer que estou muito feliz e chegou hoje outras sementinha aqui quem me deu mandou essa sementinha pra mim foi a odília terlete uma pessoa bem bacana que eu conheci também no youtube chegou hoje a sementinha dessas pimentas de framboesa tô mega feliz aí quero pedir a vocês que vá lá conhecer essas meninas a geni liardi liardi né a silene do canal frutifo hortali sem vaso a odília terlete que vocês não vão se arrepender são pessoas bem bacana bem gente boa mesmo é o tamanho da uvaia que já tá olha geni então tá bonitinha essa aqui é também a gabiroba já nasceu viagem essa é o araçaboi ó silene só nasceu o araçaboi aquela outra semente que você mandou não nasceu ainda né não dá esperança que nasce ainda não é isso agora vou abrir meus pacotinhos fazer minha sementinha quando tiver nascida eu volto a gravar vou mostrar pra vocês vou ali também no pomar mostrar outras outras plantinhas aqui de sementes que ganhei no youtube pra vocês ver como já tá grande vou lá essa aqui é uma goiaba que eu ganhei a muda aqui as águas e sementes aqui eu ganhei a mudinha veio pelo correio não é gente que tem canal é só uma seguidora a maria helena é uma seguidora mandou essa mudinha pra mim essa aqui é a pinha do pará foi maria helena também que mandou a mudinha pequenininha assim ó e eu plantei e já tá é grande né vou mostrar a graviola também que ela mandou mandou três uma goiaba essa pinha do pará e a graviola e essa aqui é a graviola veio pequenininha também a mudinha assim ó e eu plantei e já tá bem grandinha tava deixando ela crescer um pouquinho pra tá gravando o vídeo de todas maria helena beijo a você meu amor muito obrigado você tá sempre aí seguindo meus vídeos curtindo comentando só agradeço pelas plantinhas muito obrigada vou finalizar o vídeo botar essa câmera aqui para as plantinhas minha pra você está vendo aí como é que tá minha orelha de burro isso aqui também foi ganhado mas foi da minha filha que me deu é desejar uma boa sorte uma ótima semana que jesus abençoe a todos e mais uma vez agradecer a odília agradecer silênia agradecer geni maria helena que vocês tenham muita sorte muita felicidade e se algum de vocês quiser mandar alguma coisa para o canal alguma semente alguma mudinha só deixar nos comentários que eu passo o endereço para vocês por e-mail para vocês estarem mandando a sementinha que vai ser muito bem cuidado e muito bem plantada ok beijo no coração de todos fiquem todas na paz de jesus e aí e aí Obrigado.